Aí meus amados, estamos aqui trazendo um vídeo de motivação para você, para você que às vezes está desanimado, para você que perdeu o seu foco, perdeu a sua esperança, eu quero trazer uma palavra de ânimo para você nessa noite. Se você é alguém que deseja realizar os seus sonhos, os desejos que há no seu coração, amado, primeiro é necessário que você tenha em si algumas regras, eu posso colocar uma das regras, ou uma ideia que posso dar para você, tem objetivo. O que você quer? Onde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Para você alcaçar ele, você precisa ter objetivo, precisa ter foco, focalizar nele. Não adianta você ter que é a visão ampla. Segundo ponto que eu quero colocar, você precisa de jamais ter ouvido às pessoas negativas, aquelas pessoas que dizem que eu já tentei, eu já tentei, fulano já tentou e não conseguiu, você não vai conseguir, você não é capaz disso. Amado, não dê ouvidos para as pessoas que pensam negativas, tá? Pessoas que ficam ali só, aquela visão de urubu, né? Só vê, morde no pedaço. Segundo, é necessário, em terceiro, é necessário que você trabalhe duro, amado. Não fique achando que o sucesso, seus sonhos vão chegar e vai cair do céu, de uma beijada. Você terá que renunciar, pode ser que você vai ter que dormir em um determinado horário, que deu sono, em vez de ficar inventando moda, ficar vendo filmes até tarde, você vai dormir e acordar cedo. Trabalhe duro. Dê uma folga, continue trabalhando o seu projeto. Não perca tempo com séries de filmes, com essas coisas, e sim entretenimento. Descanse um pouco sim, mas tenha a sua mente bom. Trabalhe duro, meu amado. Qualquer pessoa, para chegar ao sucesso, ele precisa de trabalhar, de molhar a camisa, tá? Geralmente, alguém diz que 10 é inspiração. 90% é transpiração. Você vai ter que molhar a camisa, tá? Se você quer alcançar, chegar lá no lugar que você deseja, você tem que trabalhar duro, tá? E é necessário que você tome alguns cuidados, que eu tive até anotando aqui. Não tenha medo de errar. Muitas pessoas, eu tenho muito medo de errar. Meu amado, uma coisa, uma coisa normal na vida de uma pessoa. Qualquer pessoa que alcança sucesso, que chega aonde deseja, ele sempre vai errar. Ele vai perder. Eu sempre, às vezes, trabalho muito com meu filho, conversando com ele. Se nós ganhamos, nós precisamos de aprender a perder. Se nós estamos de pé, muitas vezes nós vamos cair. O negócio é que você não pode continuar cair. Você precisa de levantar, não importa o quanto de vezes que você caiu. Você precisa de levantar, você precisa de caminhar dia após dia. Não importa quantas vezes você cair. O importante é que todas as vezes que você cair, você precisa de levantar e estar com a cabeça erguida para seguir em frente. Há algo também importante que pode ajudar para você. Você precisa de aprender a dar o seu melhor. Não querer ser o melhor, mas dê o seu melhor em tudo aquilo que você deseja alcançar. Diante dos seus sonhos, daquilo que você almeja. Dê o seu melhor. Você vai ver a diferença que fará. Sempre dê o seu melhor. E algo que nos abre para a gente chegar ao final. Sempre seja generoso. Aprenda a compartilhar aquilo que você tem com as pessoas. Ok? Você chega, alcança os seus objetivos. Você vai ser feliz. Você poder compartilhar aquilo que Deus te deu. Aquilo que você alcançou com os seus semelhantes. Somente isso é a tua cidade. Não importa a fortuna ou o sonho que você chegou. O seu valor está em você aprender a distribuir. Aprender a ajudar aquele que está ao seu lado. Que Deus abençoe e entenda que o seu sucesso sempre estará abençoando o outro. Nunca pense somente em você. Que Deus abençoe. Esse é o meu conselho. PR. Danilo Nunes. Se gostar, dê o seu like. Esteja compartilhando com os seus amigos. E não se esqueça de estar inscrevendo no nosso canal. PR. Danilo Nunes. O seu amigo de todas as horas. Deus abençoe. Tchau. Fui.